O Palmeiras divulgou uma nota oficial, o ex-presidente do Corinthians, tá, o Mário Gobi, se irritou com a postura do Abel Ferreira, se não gosta daqui, vai treinar o Almeria, foi o que disse. Que aí, eu vou ler aqui a declaração do Mário Gobi, e o Palmeiras publicou uma nota oficial agora, dizendo que é lastimável que tenha que se manifestar contra declarações levianas de cunho xenófobo, tá, contra o Abel Ferreira. O Mário Gobi falou o seguinte, aí vem um português aqui e manda no árbitro, agride o jogador do São Paulo, ofende o árbitro, caga na cabeça da federação e da CBF, e todo mundo baba ovo dele. Ele é competente, mas calma, aqui tem uma cultura, tem futebol, os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se ele pode fazer isso, o senhor Deusa Bel, os outros também, começou a dizer. Esse cara pensa que é o quê aqui? Ele apita jogo, fala mal da federação, se você não gosta de comer a coisa aqui, vai embora. Vai treinar o Almeria, ou quem ele queira, e ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com os jornalistas e ninguém fala nada. Está tudo bem. O que ele fez com o Caleri e ninguém falou nada. Estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização. Cada um faz o que quer. Uma série de amadores cuidando de futebol, salve-se quem puder. Essa foi a declaração do Mário Gobi. O Palmeiras fez uma nota oficial agora, publicou agora essa nota oficial. Bom, eu vou ler agora aqui, tá? A nota oficial do Palmeiras sobre a declaração do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, contra o Abel Ferreira. A nota oficial do Palmeiras diz o seguinte, é lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras, desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best-seller, um livro, né, um dos mais vendidos, que por meio dos royalties gerados, já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando assim gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. Tá aí a nota do Palmeiras, a gente tá voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein, de volta à Rádio Jovem Pan. Eu acabei de ler aqui a nota que o Palmeiras fez, lamentando a declaração que o Palmeiras julga xenófoba do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, que atacou aí o Abel Ferreira. E o Corinthians diz que repudia veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi. Bom, esse é o posicionamento do Palmeiras. O Palmeiras, claro, saindo em defesa do Abel Ferreira. Eu entendo, em partes, críticas ao Abel quando ele critica coisas da cultura brasileira, mas também não dessa forma, né? Tipo, vai embora, sai daqui, sai do Brasil. Aí também, eu acho que não precisa. Você pode responder como a gente critica aqui constantemente. Ações do Abel, que ele reclama muito, que ele às vezes exagera, que ele reclama quando o Palmeiras é prejudicado, mas não fala quando o Palmeiras é beneficiado. Mas perdeu um pouco o tom, né, o Mário Gobi? Foi bem desproporcional. Aí ele fala, ah, os outros técnicos reclamam com o árbitro, porque ele reclama... Ah, parece que começaram a reclamar com o árbitro em 2020. Reclamam toda hora. Ah, técnico, dirigente, jogador, toda hora. Renato sempre reclamou, Muricy sempre reclamou, Abel Braga sempre reclamou, Mano, Filipão, todos. Todo mundo. Isso é, sempre reclamaram de árbitro. Acho que o Abel às vezes exagera nas reclamações, apesar da arbitragem ser muito ruim. Então ele tem razão também de certo ponto, acho que ele exagera às vezes. Por exemplo, acho que o auxiliar dele errou quando falou de sistema, mas também não é o único que fala isso. Alguns aqui vivem insinuando, ah, tem um sistema contra o meu time, meu time é prejudicado, também não é nenhuma novidade. E algumas coisas que ele fala, eu concordo. Quando ele fala do calendário, acho que ele tem razão. Quando ele fala do gramado, ele tem razão. Pô, é o mínimo ter um bom gramado, é um calendário decente. Ele tem toda razão. Quando ele fala que às vezes a torcida é muito chata, eu concordo também. A torcida do Palmeiras é uma das que menos tem motivo para reclamar. E às vezes pegam no pé de alguns caras, como fizeram com o Everton agora. Quando às vezes ele dá uma espetada na torcida, eu concordo, acho que ele está certo. Então eu concordo com muita coisa que o Abel fala. Acho que ele exagera às vezes no tom com arbitragem. Essa coisa de só reclamar quando o time dele é prejudicado e não o outro, também acontece às vezes, mas também todo mundo faz isso. É muito raro, ou quase ninguém, eu nunca vi, pode ter acontecido uma vez ou outra, mas de um cara chegar, olha, eu quero dizer que hoje o meu time foi ajudado e que isso está errado. A gente tem que melhorar a arbitragem no Brasil. Hoje o meu time foi ajudado, amanhã pode ser prejudicado. É muito raro isso acontecer. Não é só o Abel que reclama mais quando é contra o time dele. Então eu acho que o Abel é um ótimo técnico e eu concordo com muitas opiniões dele. Ó, a gente vai precisar encerrar o bate-pronto aqui, mas a gente vai falar sobre esse assunto ainda amanhã. A gente tem que debater esse assunto. É aí um assunto de dois grandes rivais, Corinthians e Palmeiras. E a gente vai aqui agradecendo a sua audiência no bate-pronto. Muito obrigado. E eu sempre falo aqui, hein, galera? É todo dia, de meio-dia até as duas da tarde, no YouTube da Jovem Pan Sports e na Rádio Jovem Pan. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. E uma boa tarde para todos vocês. E aí 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 E aí